A igualdade nestas roupas parece que claramente uma igualdade algo injusta para aquilo que duas equipas fizeram. Depois também, um dominador comum na maior parte das jogadas de ataque do Benfica foi realmente Marcovich. É Marcovich que faz o golo, é também em tabela com ele que Gaitan consegue arrematar com muito perigo a baliza a adversária. É ele que sai muito rápido daquela lança aos 37 minutos em que Enzo Pérez tem tudo também para fazer o segundo golo do Benfica. Também é realmente um jogador mais, como dizia o Luís Pedro Ribeiro e bem, um jogador mais desde Benfica, desde 45 minutos. Marcovich realmente a fazer uma exibição de Enzo Pérez na posição onde parece realmente estar a render mais. Ali bem nas costas de Lima, Lima é esse que tem tido pela frente realmente também muita dureza. Estes centrais, Macaluso e o Vieira, mas sobretudo Macaluso. E depois o trigo de Novic, realmente jogadores muito duros, muito adversivos, mais preocupados em placa do que propriamente em jogar futebol. Agora com algumas divisões também neste Pinharol para o segundo tempo, vamos certamente demorar algum tempo. Acertar até porque a constituição que temos não tem os números destes jogadores na íntegra. Seja como for, para já parece que aqueles jogadores que se portaram menos bem na primeira parte se mantêm. Eu vejo a mantenção ali do Novich e parece-me do Macaluso, portanto esses jogadores a permanecerem. Será sobretudo no ataque onde haverá novas referências. O Zalaeta já não está, por exemplo, aparecem-nos agora ali dois jogadores na frente de ataque. Não será de estranhar que seja Santiago Silva e o Gabriel Lais. São dois jovens desta equipa, um de 22 e um de 23 anos, que integraram a comitiva que veio até ao Algarve disputar esta partida. Serão eles os jogadores com mais características de avançados. E na ausência de Zalaeta, será natural que sejam Santiago Silva e Gabriel Lais ali então no eixo de ataque desta equipa de Pinharol. Muito bem, tudo oposto então para o início da segunda parte, quando há aqui uma movimentação na equipa do Pinharol. A começar do lado contrário àquilo que estava previsto no número 19, depois já passou para este lado. Em relação ao Benfica, como dizia o Sérgio e também o Luís, tudo igual, mas adivinham-se que hajam alterações. Bom, para já o lateral direito continua a ser o Baltazar, o número 2. Os centrais, o Gonzalo Vieira permanece ali no eixo, também o Macaluso. Esta percepência do lado. A passadora ali ao Benfica, para o lado esquerdo com o Nico Gaitan. Vai fazer o cruzamento para as mãos do guarda-redes que entrou agora, Danilo Lerda. É um argentino que é a terceira época nesta equipa do Pinharol. Um jogador de 26 anos que substitui agora então o João Castilho na baliza do Pinharol. À esquerda está também o Baltazar Silva a manter-se, Sérgio. Então está o Baltazar, resta saber se do lado direito se permanece o Albino ou se houve substituição. Mas para já parece-me que o quarteto defensivo não sofreu alterações. O meio-campo sim e o ataque. Albino mantém-se à direita. Então o quarteto defensivo inalterado neste Pinharol para a segunda parte. Quem se mantém também é Enzo Pérez, que furava ali no meio-campo. Depois sofreu a falta, já bateu do livro, joga ao Benfica. Outra vez com Enzo a furar e a dar na esquerda. Mas ficou a meio-caminha a bola entre Cortese e Gaitan. Arremesso para a formação uruguaia. Está escutado. Fora de jogo ali assinalado o homem do Pinharol. O Pinharol tem a curiosidade de ter sido fundado ainda no século XIX, a 1891, por trabalhadores de uma empresa ferroviária inglesa que trabalhava na altura no Uruguai. Fundaram então o Pinharol, um histórico de futebol mundial. Na altura em que o Benfica foi fundado, em 1904, já o Pinharol conhecido duas vezes campeão nacional do Uruguai. Está Garayas jogado para a esquerda, para Cortese. Para Enzo Pérez, conseguiu chegar ao número 35. Lançamento para Albino. Eu diria que na frente do ataque, este número 19, pela compreensão física, 1,80m, parece que sempre o Santiago Silva. 22 anos. Foi o jovem desta equipa. Hoje é com o próximo percurso na linha do Pinharol. Luizão, naturalizar aqui para o adiantamento de Silvio. Vazia o passo para salvo, mas corte a surgir. De Raguse. Raguse que aparece aqui como o médio esquerdo, os metros da frente de Baltazar. Ele muitas vezes faz também essa mesma posição quando Baltazar está disponível. Nicola Raguse pode jogar a lateral esquerdo. Hoje há a parceria aqui que toca o médio interior. É velículo lá de esquerda deste número 3. Muito bem na recuperação agora, Nico Gaetano. Agora sobra para Cortese. Liberta no meio para Neymar e Matites. Passa com muita força. Já não vai para chegar no salvo. O Silvio, aliás. Dominou o Jorge, Jesus. Está na imagem o técnico do Benfica a dar a bola a Baltazar Silva. Que é o melhor da frente de ataque da equipe que está sendo acima e mantém-se o Aguirre, o número 23. Está bom, está bom, está bom, está bom. Jorge Jesus pediu a Lima para esticar o jogo. A bola segue. Passamento de linha lateral para Silvio. Continuam os contactos de Jorge Jus para Bruno Cortes Agora pedindo que ele encostasse mais à esquerda Recuprou o Penharol Falta de Silvio À saída do ataque do Penharol Continua a jogar ali Na zona do meio campo do Benfica Agora já o recuo de Marcos Alvides a ajudar O Lachar até ao lado direito Para Emiliano Albino Tenta dominar, não consegue O Benfica ganha o pontapé de baliza Para Arturis Já para o lado direito para Emiliano Adiantou para Silvio Silvio, obrigado a atrasar Para Artur Joga lá na frente de Artur Ali a antecipação de Vieira O Benfica consegue ficar com o esférico A intenção a Marcos Alvides pode libertar à direita para Lima Está na área de Lima Vai fazer o cruzamento, olha para a balança E vai depois ser prensado ali agora Por Gonçalo Vieira É canto para o Benfica No instante em que Lima recebeu a bola Naquele preciso instante Não tinha ainda opção Daí esta temporização do número 11 À espera que quer Marcos Alvides Como o Gaitan Na circunstância Ganha-se mais espaço no interior da área É, o Marcos Alvides demorou ali Um segundo a mais No momento de passar a Lima Quando Lima pede a bola Marcos Alvides hesitou Galgou mais uns metros E quando lhe dá a bola Realmente já não há ângulo para o remate A levantada ali em quarto a surgir Uma marca forte de Enzo Pérez E agora vai passar ao lado Gol bem na bola Ali a Enzo Pérez Seu nadinha enrolada para o lado direito Da forma como atacava o argentino no Benfica Vemos a repetição Um pouco a pé ali A ressaca de Enzo Pérez De facto Neste primeiros 5 minutos De jogo desta segunda parte O primeiro momento De algum frisson Um reinício de jogo Algo morno Desta segunda parte Agora então A ser abanado Por este remate forte De Enzo Pérez Que ali na ressaca A tentar Visar a baliza adversária Lançamento para o Benfica Silvio Tite Agora Markovic A segunda a ficar com a bola E vários ressaldos Agora Vão lá chegar Os homens Do Pérez Vai tentar lá chegar O Bruno Cortes Em velocidade Muita luta ali dentro Da grande área E depois Arturo É a conta Para já também Ali na frente Do quarteto defensivo A registrar a saída Do Novich Não estará já em campo O que é um bom sinal Para Markovic Sim, parece-me Que nessa posição Estará O Gonzalo Camargo Parece-me Que tem que ser ele O número 27 É o número 27 É o número 3 Sendo que o número 3 É o Nicolás Raguse O jogador que permanece Da temporada transacta Matos Fazer o jogo Rodar até à direita Para Silvio Adianta para Sálvio Trabalha bem Sálvio Conta a jogadora Silvio Consegue o cruzamento A sair E para uma zona Não está a gringar A ideia era boa Mas também a entrada Da grande área Ali em zona frontal À beliza Agora defendida Por Danilo Oderda Não surgiu ninguém É, depois o presidente Sai muito tenso E não apanhar ninguém Em condições de fazer Realmente o golo Contamos também na imagem Rui Costa José Eduardo Muniz Também Rui Cunha Dois vice-presidentes E um administrador da SAD Presentes aqui A acompanhar o Benfica Nesta digressão Pelo Algarve Recordo que tem para ver Também na Benfica TV Em direto e exclusivo Na sexta-feira O Benfica levante O Benfica levante E no sábado O Benfica Nisso sempre Às 19h45 Jogos que vão decorrer No estádio Algarve Um palco maior Do futebol algarvio Jorge Jus conferenciava Ali com Rulo José Poderão estar à vista Às primeiras substituições Na equipa do Benfica Nos próximos minutos Vamos ver Por altura talvez Dos 55 Caminhamos para lá Estamos nos 53 Com Bruno Cortes Ali a fugir Sobre a esquerda Bem a trabalhar Com o Gaitan Olha o Cortes Vai levantar Segundo poste Sálvio não chega Porque aparece ali no quarto O Baldozar Silva E apareceu bem Porque na zona do segundo poste Estava então Sálvio Preparadíssimo Para executar o último toque finalizador Mas mais uma vez Fica na retina Aquela incursão Do Bruno Cortes Na manobra ofensiva Sim O passo que o precede Também muito bom Por cima da defesa O contrário Depois o Cortes Atirar um cruzamento largo Valeu ali A apanhar A atenção do seu lateral Olha o campo do Luiz Ante Começou a passar ao lado Continua a ameaçar o Benfica Mas está difícil a bola entrar Há mais um canto E é chamado ao banco Para ser lançado no jogo O Rodrigo E também Agora Rubén Amorim E Diurisic Parece-me ser Exatamente Diurisic Camisola 10 Do novo Benfica E agora tentava ali O bonito o Gaitan E para se conseguir Tem que se tentar A atenção desta vez A emenda ao primeiro poste A habilidade Saiu-lhe mal A balançar pela linha de fundo Já Daniel Herda Preparado para bater Também Suleban e Rubén Amorim Ali já junto ao Jesus É isso mesmo Portanto teremos Quatro substituições De uma aceitada É isso O problema vai querer que será assim Os quatro atletas Os quatro Peço desculpa interromper Os quatro atletas Despiram o Fato do treino E vão ser lançados mesmo Os quatro O José ainda Chamava ali mais alguém E esse alguém É Mitrovic Mitrovic Central Ele que esteve na taça de honras Jogou na meia final Ao lado de Jardel Eles ganham para aqui Para o pé de mim Esse Atenção ali Ao Penharol Mas não consegue chegar No pé de baliza Para a equipa Do Benfica Aí é bom Da verdade Há que dizer Que este Penharol Tirando realmente O lance do golo De Aguirre Aos 23 minutos Aos 24 minutos Tem sido muito Inconsequente Não tem jogado Não tem Não tem Não tem jogado Com muita Objetividade Na frente do ataque Não tem estado Perdão Rodrigues O autor Não é uma equipa Muito objetiva Não é uma equipa Que está a criar Grandes lances Que vai realmente segurando Esta igualdade Vai povoando bem O seu make-up Vai impedindo que os jogadores do Benfica Consigam triangular Mas ainda assim Sempre com muita dificuldade Sempre em esforço É realmente uma equipa De muito trabalho De muito esforço De muita abnegação Mas não está a conseguir também Ser um opositor Do ponto de vista ofensivo Põe ali em rigor O último gol do Benfica O Benfica realmente Vai carregando Vai fazendo Por justificar Uma vantagem Que temem não aparecer Olha que bem Silva no trabalho À direita A fazer a finta A fazer o cruzamento Valeu a boa intervenção Do guarda-nedes Lerda E para concluir Dizer apenas Que realmente o Benfica Vai justificando Uma vantagem Esta temem não aparecer Mas perante um penharol Que independentemente Agora destas superstições Que fez Continua sem conseguir Causar muito perigo Ali no último retorno Do Benfica E já agora Uma informação Que surge Há pouco tempo Ou que surgiu Há pouco tempo A hora do primeiro jogo Do Benfica No campeonato A 18 de Agosto Informação dada Pelo Marítimo 17 e 45 O Marítimo do Benfica De 18 de Agosto É a estreia Do Benfica No campeonato Recordo que O primeiro jogo Na luz É no fim de semana Seguinte De frente ao Gil Vicente O primeiro jogo De campeonato Também para ver Na Benfica TV Esse em casa Mas a primeira ronda Oficial da Liga É então O Fuchal O Caldeirão dos Barreiros Marítimo do Benfica 18 de Agosto 17 e 45 Olha o penharol Vai para cima Vai para cima Vai para cima Vai para cima Estar ali Subir O Raguso Fazer o passo Para dentro Da grande Atenção que é bem Trabalhado Mas aparece Luizano Este número 7, não sei se será o Camargo, é um jogador, se é o 7, se é o 27, realmente um jogador que pisa no aumento destes terrenos. Tenho essa dúvida, que a ficha do jogo não consegue tirar, mas para já apanharou, manter a mesma estrutura, 4-3-3. Bola para trás para Baltazar, a fazer o cruzamento para dentro da grande área, vai cortar Garay de cabeça, joga à esquerda para Gaitan, vira tudo Gaitan, tem aqui gente deste lado, prefere jogar ali no apoio de Bruno Cortes, e depois perder-se a oportunidade de ataque para o Benfica. E agora, ficam ali algumas dúvidas em relação ao posicionamento daquele homem mais adiantado do Penharol, O árbitro assistente a entender que estaria em jogo, mas aquele contra-ataque merecia melhor seguimento, certo? Sim, de facto a hesitação para virar o jogo para o outro lado, agora ali o lance de perigo de Penharol dentro da área, mas desta simulação, muito mal fã. Em teatro não teria grande vestido, porque este jovem Rodrigo fez um bom gol, mas de facto aqui mal neste lance. Vamos lá, vamos lá então. Estão preparados para entrar Rodrigo, André Gomes, Dmitrovic, Amorim e Suleimani, o número a sair é Sálvio, também Lima, é Superas, Garay, parece-lhe que é só, não, e Gaitan, com isto Markovic já se encaminha para a esquerda, Djuricic joga nas costas de Rodrigo, Suleimani à direita, Ruben Amorim vai para o meio jogar ao lado de Matitsch, e Dmitrovic para o lugar de Garay. Parece-me que está tudo. E exatamente, se inscreve. Rodrigo Amorim vai para o guarda-redes, Artur Bater. Aqui Rodrigo, por exemplo, também regressou aos jogos, também na taça de um. Sim, vai ser interessante agora estes 30 minutos, ver realmente como é que o Benfica, na frente com o Rodrigo, certamente o homem mais adiantado, nas suas costas de Djuricic, e depois à direita da Suleimani e à esquerda do Markovic, realmente são várias caras novas, em quatro jogadores estamos a falar de três caras novas, ver como é que combinam na parada do reciclamento do Benfica. Realmente todos eles jogadores de muita técnica, de muita qualidade. Perante uma estrutura defensiva do Penharol que ainda não rodou, estamos a falar do mesmo quarteto que iniciou e que pode já também acusar algum cansaço nesta fase da época. Vamos ver que partido o Benfica tira, porque realmente coloca jogadores frescos e de muita velocidade agora na frente do ataque. O Penharol a jogar aqui sobre o lado esquerdo com o Ragudzo. Viu para trás para Baltazar Silva, colocar na área, a resolver ali o Benfica com o Luizão. Agora Matich, a libertar para Markovic, a bola chega até Djuricic. Djuricic a aguentar bem a carga, pode jogar para o compatriota, atenção Markovic, não vai chegar, chega primeiro o guarda-redes larga. Eu confesso que fico na dúvida se este passo de Djuricic teria como destinatário a Markovic ou então a própria desmarcação do Rodrigo. Sim, fiquei com exatamente a mesma dúvida. Quem não teve dúvidas foi o Danilo Lerda que saiu ali a preceito e ficou muito corajoso a lançar-se ali aos pés dos jogadores do Benfica e a agarrar com segurança, mas uma grande jogada de ataque do Benfica e muita velocidade do Djuricic a sair bem com a bola controlada, apesar da pressão do seu adversário mais próximo, a conseguir conduzir e depois a fazer o último passe pecou um pouco por tardio e impossível todo o Markovic. Olha, bem trabalhado agora ali por Djuricic pode fazer o passe para o Rodrigo. Olha, o Rodrigo está na área. Não conseguiu dominar o Camisão Nacional. Perdeu agora a oportunidade, uma grande oportunidade o Rodrigo de fazer o 2-1. Não conseguiu captar ali a bola jogável e passa assim uma grande chance para o segundo do Benfica. Muito bem no trabalho de desmarcação o Rodrigo e muito bem também na assistência o Djuricic. Bom, e quando se fala muito do paradigma do Benfica para esta temporada se vai jogar com um homem mais adiantado ou com dois e se há ou não há essa função do número 10 que o Benfica não tem efetivamente desde que Pablo Aymar quebrou o seu rendimento e com isso a titularidade neste Benfica. A verdade é que o Benfica apresenta-se para esta temporada ali pelo menos com duas soluções imediatas e visíveis o Markovic e o Djuricic podem perfeitamente fazer bem aquela posição porque realmente são dois jogadores que saem com muita velocidade têm uma visão periférica acima da média pois têm muita qualidade de passe e se a ele juntarmos o próprio Gaitan que também pode fazer essa posição não estranharia que o Benfica em algumas partidas e sobretudo fora e em jogos de Champions pudesse efetivamente jogar apenas com o homem mais adiantado porque realmente pode jogar nas primeiras costas com um 10 ou com alguém a fazer ali o tal 9,5 realmente tem jogadores de muita qualidade este ano no seu contato que podem fazer essa função. também ali Luizão jogando para Matites este abre para Silvio já com o apoio de Suleimani Suleimani à procura do pé esquerdo e que pé esquerdo tem Suleimani gol contra a bola ali a colocar o corpo e a possibilidade com o seu adversário se quiser se quiser se quiser se quiser o lance está à procura de nova vida Suleimani depois de uma época para esquecer no Ajax mas é preciso dizer que é um craque este número 8 do Benfica na época anterior foi um dos grandes destaques do Ajax foi de resto o maior investimento do futebol holandês na altura da transferência do Beran vindo para o Ajax e agora ali o remate a causar perigo mas parece que Arthur tinha a coisa minimamente controlada a bola a passar ao lado. Ainda se lançou o Arthur Moraes pelo simples unão primeiro remate da equipa do Panharol neste segundo parque e nós devemos aqui tentar explicar aos nossos telespectadores que não é fácil percebermos é porque na ficha de jogo não vêm os números das camisolas dos jogadores do Panharol e por isso torna muito complicado aquele 11 que entrou em campo que é mais conhecido é mais fácil de percebermos quem é quem agora nesta segunda linha torna-se mais complicada essa tarefa. Até por cá também que eu dançar com o técnico do Panharol de Ecol 11 várias caras novas que estão a chegar ao Panharol e também estão a tentar agora ganhar alguns minutos e entrar também na filosofia do jogo desta equipa também alguns jovens da formação jovens que regressam a casa depois de serem emprestados na temporada atrasada há vários casos também desses que o Panharol e será natural que alguns deles sejam aqui evoluírem hoje no Algarve e preparam-se mais duas substituições na formação uruguai vai jogando o Benfica ali sobre o lado esquerdo agora Matich a recolher muito bem pode libertar para a desmarcação de Djuricic é isso que faz olha a camisola 10 vai entrar na área e vai fazer falta ali sobre o Macaluso empurrou empurrou o jogador do Panharol dos jogadores que entraram neste Panharol os nomes estamos lá Lerda é o guarda-redes Raguzzo também já o dissemos ao número 3 que atua aqui no meio campo depois temos o Amado Nicolini Santiago Silva que é o jogador mais adiantado o 19 o Leias agora bem Pedro completar apenas e no que ao Benfica deste respeito vão ser lançados Melgarejo e André Almeida talvez para as laterais da defesa no Uruguai temos mais dois jogadores para entrar o número 6 e o número 16 que vamos também tentar atempadamente perseguir quem são o pessoal e o pontapé de Luz será ao lado da baliza de Artur e alterações prontas na equipa do Panharol também no Benfica número 6 Aguirre é um central não será de estranhar que Macaluso ou Gonzalveira sejam um dos homens para sair Silvio jogar para trás na direção de Luizão troca com Matites agora de primeira a jogar para Mitrovic e está ali a sair a jogar entregando depois para a camisola 6 Ruben Amorim agora Soleimani encontra na direita Silvio de Unicites Soleimani novamente Matites abre na esquerda Cortes tem espaço agora o lateral Ruben Amorim agora uma defesa ali a meio como do camisola 27 o passe de Amorim era para a desmarcação do lado esquerdo de Bruno Cortes livre perigoso este para o Benfica vamos aqui a repetição da falta será agora vão acontecer as alterações ou não sai o número 2 Baltazar Silva e entra com vai ser agora ou não Baltazar Silva a sair entrada do número 16 falta um falta um a saída também de Macaluzzi que agradece o Zé subiu-se a entrada do camisola 6 a guerra no central entretanto pontapé livre para a equipa do Benfica vemos se Raguse passa a ser o lateral esquerdo ou se é o próprio 16 que vai subir a função para aqui Mitrovic a ser muito agarrado tentando se soltar está fácil para a livre marcada atenção Luizão ao segundo poste tal e qual como na primeira parte Pedro lembras-te exatamente hesitou na abordagem o lance ficou indeciso entre atacar a bola de cabeça ou tentar dominar para voltar a cruzar para a pequena área e o lance acaba por se perder cá está foi ali aquele momento que hesitou o capitão do Benfica sempre muito oportuno também em lances de ataque Matites de cabeça a cortar o corte depois de Gonçalo Vieira mas falta sobre Matites vamos então às substituições do Benfica troca nas laterais só como previsto entra então Mel Garel para o lugar de Bruno Cortes e André Almeida entra para o lugar de Matites vai chegar portanto a meio campo André Almeida André Almeida e Ruben Amorim como médios centro do Benfica a polivalência de André Almeida agora a atrair as nossas previsões pois isto não é fácil quando temos jogadores tão polivalentes e agora um grande passo de Viracitos para Suleimani completamente inesperado este passo todos a contarmos que o Corrace no lado oposto um passo deste não é para quem quer é só para quem sabe de facto ali com a ponta da bota completamente ali a baralhar as marcações adversárias não chegou ao jogo do Benfica mas o passo esse é venenoso de Viracitos entretanto Matites ficou tocado daquele último lance em que participou naquele lance dividido vai continuando aqui uma ligeira assistência médica já junto ao banco de suplentes do Benfica quando vimos ali aquele toque em habilidade de Filipe Diurisic Suleimani recolhe bem André Almeida Mitrovic a abrir na esquerda para Melgarejo Diurisic a fazer o passo para Melgarejo e a cortar Emiliano Almeida ainda por cima está fresco Melgarejo e se corre Melgarejo mais um passo açucarado de Diurisic Diurisic trata sempre bem a bola é de fato com muita qualidade técnica um jogador um jogador que também está a procurar do seu espaço isso é verdade que Marcovides deu nas vistas da primeira parte é Diurisic agora que está a assumir ali algum protagonismo no comando das operações ofensivas do Benfica reforços dos sérvios do Benfica canto para Ruben Amorim bater à esquerda do ataque é levantada e o árbitro já tinha a pintar ali aqueles lances e aquela tentativa de ganhar espaço por parte dos jogadores do Benfica e logicamente o Penharola encurtar esse espaço foi Albin e Luizão os dois na luta corpo a corpo mais dois atletas do Benfica chamados ao banco de forma célebre para serem lançados no encontro Steven Vitória e também Aladjorn um extremo e um central que galante confusão dentro da área sim aquilo há ali entre faltas ofensivas e penaltis deve haver por aí umas seis ou sete faltas a cada canto que existe difícil também para o árbitro escolher o que vai marcar agora ali um corte inextrême de melgar erro ela vai chegar depois até ao peito de André Almeida adiantou bem para Markovic pode soltar à direita Markovic agora simbola para Suleimani meda alame Suleimani aí está ele pé esquerdo a tocar na bola a fazer o passo para Ruben no Mourinho devolve muito bem para Suleimani ainda ao pontapé vai Diorisicic ainda a arrematar que defesa de Lerda grande momento de futebol tudo muito bem feito ele fica ali a tentar a pressionar a chegar fazer um pontapé fortíssimo de Diorisicic foi uma grande intervenção de Danilo Lerda vemos aqui a repetição não conseguiu Suleimani chegar nas melhores condições sobrou ali para Diorisic e aí Lerda a fazer uma bela defesa remate potente pé esquerdo na bola grande intervenção de Diorisicic para Amorim ao segundo poste não vai chegar ao Rodrigo e a jogada tinha começado precisamente num passe de Ruben para Suleimani este não consegue dominar como pretenderia certamente e depois a bola sobra para esse remate fortíssimo de Diorisicic e Danilo Lerda a evitar que o Benfica chegasse à frente do marcador vamos então para as alterações na equipa do Benfica não tarda nada antes ainda vai ser batido este pontapé de baliza por Diorisic e Danilo Lerda para a zona de Ruben Amorim fazer o corte de cabeça depois conseguiu ainda ficar com o esferro e agora uma falta do Gonçalo Vieira sobre a Diorisic um pé livre para a formação encarnada e vamos ter agora sim as alterações sai o capitão Luizão e sai também Marcoviz muito aplaudido Marcoviz como é extraordinário Marcosviz e a abraçadeira vai para Rodrigo com o Luiz ao lado bom dois jogadores muito saudados à saída por razões diferentes Luizão porque é uma figura e não deixou de fazer um bom jogo como é lógico mas também principalmente Marcoviz pelo que fez acima de tudo na primeira parte uma bela exibição do camisola 50 agora ali Mitrovic a jogar bem com André Almeida ele também tabela bem com Ruben Amorim aí fica para o ataque Melgarer para o Lajon o Lajon procura espaço para tentar o cruzamento ainda o Lajon a insistir depois foi-se meter ali na toca do lobo acabou por ser desarmado insisto o Benfica só dá o Benfica nesta partida é um resultado Sérgio que é enganador claramente o Benfica dominador esta equipa para lá para lá daquele golo e do remato que fez esta segunda parte de facto incapaz de transpor a linha do meio campo com perigo sem um futebol muito atabalhoado sem grandes soluções ofensivas é uma equipa realmente que está mais predestinada para defender posiciona-se bem e fecha ali realmente bem os espaços cria muitas dificuldades para entrar no último terço do terreno o Benfica vai com a sua criatividade e velocidade tentando contornar isso vai criando lances de perigo o próprio guarda-redes também se na primeira parte digamos João Castilho é muito bom plano é evitar por alguns momentos o golo do Benfica o segundo também já desta segunda parte o seu substituto Daniel Lerda é bom plano portanto é realmente uma equipa do Benfica a fazer tudo para chegar ao golo mas para já a não conseguir mas faltam ainda 15 minutos e para já em termos ofensivos o Benfica é realmente de muito bom nível neste jogo antes deste livro Rodrigo pediu a bola à Soleimani vamos ver se o número 8 do Benfica vai tentar colocar a bola pitão do Benfica vai então partir para a bola Soleimani muita movimentação na área Soleimani o passo perigoso o desvio e gol não fora de jogo fora de jogo assinalado ali ao homem que empurra a bola para dentro da baliza foi nem mais nem menos o capitão Rodrigo sim a bandeirola foi levantada de imediato de rapidez de execução não se pode queixar a equipa do Benfica já que o árbitro assistente foi muito rápido a levantar a bandeirola se a decisão foi correta ou não deixo para a repetição havia fora de jogo logo à partida o toque do Steven Vitória já quando é batido é batido livre o Steven Vitória está realmente adiantado parece-me bem a decisão do Steven Vitória mas a bola levou o caminho de Rodrigo é verdade ele pediu e após ali um desvio lá teve a bola agora ali um movimento de Ragut bola para trás Paulo José vai chamar mais alguém para entrar vamos ver significa que em termos de plantel principal tem o Uruguai é André Gomes Pedro André Gomes chamado ao banco então o Uruguai é Maxi Pararelo que está já com a equipa ainda não é a opção hoje mas já está com a equipa estava há pouco antes do jogo sentado no banco com o mais recente reforço Farinha ele que hoje foi oficializado como jogador do Benfica e já está no Algarve com a restante comitiva é bom ir vivendo estes primeiros minutos do Benfica estar em estágio com o grupo de trabalho começar a treinar começar a perceber esta sua nova realidade esta nova etapa da sua carreira aliás já agora para complementar a vossa análise Farinha aquando do intervalo à medida que os jogadores do Benfica iam entrando aqui no túnel Farinha ficou à porta e foi cumprimentando cada um dos atletas à medida que iam entrar muito bem Suleimani agora ali no trabalho defensivo bola agora para Ruben Amorim cabular bem com Rodrigo Ruben Amorim de novo para Suleimani e Suleimani agora a fazer um bonito sobre o adversário e este vai de virar fica com tudo contra pé livre para o Benfica Jorge Jesus vai lá dar uma ajuda a Suleimani para que este se levante e consiga o jogo bom e este Benfica que temos agora parece que a mim que houve mais um cartão amarelo e por protestos outra vez sim 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 já terminei está tudo bem e eu dizer deste 11 do Benfica que está agora em campo em relação à temporada transata realmente muitas alterações transitam apenas o Arturo na Beliza ali o André Almeida então o quarteto defensivo esse é todo ele novo com a extensão do Melgarero depois o André Almeida também e na frente do ataque o Rodrigo de resto tudo caras novas André Gomes vimos ali ouvir as indicações de Jorge Jesus agora talvez Sérgio possa sair o Silvio o André Almeida vir aqui para o lado direito e o André Gomes jogar no meio campo sim será a substituição natural a função das características do André Gomes e dos jogadores que estão realmente em campo será que ele fará mais sentido Melgarero a recontrolar na esquerda André Almeida passarão para o direito Romano Munil ia ser agarrado ainda assim a conseguir fazer a bola chegar a um companheiro no caso o Steven Vitória agora Mitrovic Mitrovic vai jogar para o flanco direito para a recepção de Silvio agora Suleimani alargar para Rodrigo não consegue ultrapassar o adversário Rodrigo bem ali o Steven Vitória e depois bem também mas com muita força mas leu bem o Steven Vitória saiu a jogar rapidamente com a bola a ser ali passada para a zona de Olá John vamos à substituição até porque Olá John Pedro agradeceu a iniciativa do defesa central sai Silvio já está a saída de Silvio André Almeida para o lateral direto André Lopes para o centro para o meio campo e mantém-se para já do 11 inicial apenas e só Arturo na baliza até porque o Paulo Lopes jogou para a taça de Honran e talvez não entre neste jogo a curiosidade de saber se Mika será ou não lançado na partida mas parece pouco provável Arturo aparentemente irá mesmo fazer os 90 minutos até porque não está mais ligado em exercício de aquecimento agora apenas um dado de curiosidade fica nesta altura com dois André Gomes em campo com André Almeida chama-se André Gomes Magalhães de Almeida mas o André Gomes oficial digamos é o que entrou ainda agora e não não faças nascer uma confusão nas nossas transmissões camisola 30 André Gomes médio que saiu dos juniors do Benfica primeiro para a equipa B depois foi tendo oportunidades na equipa A André Almeida camisola 34 ele também regressou ao Benfica depois do Impresso da Malaria para jogar na equipa B e também a meio da temporada subiu um degrau para a equipa A Jardel e Lisandro regressam à boxe não vão ser lançados nesta partida terão certamente minutos nas partidas que aí vem com o Levanto e com o Nisse parece que o Benfica tem aqui seis centrais e são três jogos em quatro dias portanto mais as cargas físicas que existem que existem bola para o Penarol estamos com 82 minutos praticamente atingidos é como natural a primeira parte foi mais fluida com mais lança de ataque com maior beleza ainda que a agressividade do Penarol na primeira parte também tenha sido superior desta segunda parte penso que os jogadores acalmaram um pouco os seus ímpitos ao intervalo continua a ser uma equipa que preenche bem os espaços mas já com menos agressividade ou pelo menos com menos faltas à margem da lei uma equipa mais com medida ainda assim muito defensiva e pouco capaz de criar perigo efetivo agora jogo perigoso não, fora de jogo assinalado ao ataque do Penarol e bola para o Benfica vai ser Artur quem vai repor a bola em jogo na primeira parte fica essencialmente realmente as pinceladas do futebol quase todas as águas faltadas como é que eu vi e peste da segunda parte e o Diurisic a ser o jogador mais preponderante entrou muito bem na segunda parte foram dos seus pés que surgiram as melhores ocasiões do perigo do Benfica foi ele que conduziu esses lances de ataque em velocidade mas de facto o Benfica vai querendo algumas oportunidades ou esbarram no acerto defensivo do Penarol ou nas boas intervenções do guarda-redes lerda do Penarol e o empate vai subsistindo mas é o Benfica que ainda assim deu bons sinais durante esta partida uma exibição bem conseguida sobretudo nos primeiros 45 minutos realmente produziu lances de futebol bastante agradáveis de seguir no banco ouvíamos há pouco sorrisos de Garay Maxi Pereira e de Farinha há pouco falei dos uruguaios do Benfica faria de Maxi não faria de Urreta Urreta que não está nesta comitiva de um lugar de Caray não está aquele que participou também no primeiro jogo da Taça de Honra e esteve na digressão dos três jogos realizados na Suíça e agora um bom pormenor técnico ali de Bruno Paixão a picar a bola para o apanhe-bolas olha o canto olha o John a bater e depois Steven Vitória ali a não conseguir chegar nas melhores condições a bola vai cair agora ali na zona de André Almeida não atacou logo a bola perdeu ali há algum tempo depois esteve bem também o Melgar R e a bola vai-se perder ali calmamente para Arthur é mais do mesmo esteve de apanhar o que de facto faz neste futebol de bolas lançadas para as costas da defesa do Benfica a sua forma de jogar mas tenta ali no corpo a corpo ganhar esse lançamento e causar assim algum perigo mas a bola não tem conseguido vai muito obrigado a dizer Arthur com estação desse gol muita festa daquele passo para o lado que os adeptos já não tinham a bola daquele lado há algum tempo sublinharam-me com um forte aplauso assim que a bola foi começada ao Aladjón eu acho que aquela tentativa de passar também foi aplaudida provavelmente por essa mesma razão André Gomes aí está a bola outra vez para a esquerda e é festa daquela hora com Melgar R a subir bem pelo flanco pelo canhoto ainda Melgar R a jogar para o apoio do Aladjón de volta para a Melgar R bem jogado cruzamento a sair era perigoso mas valeu o corte ali da defensiva uruguaia Rodrigo estava expectante na tentativa de segurar esta bola lançamento para André Almeida já executado a tabela bem a surgir agora o Soleimani mais um chega para lá da defensiva do Penharol se limita apenas a tentar tirar da zona perigosa é vier à semelhança do que tem feito nesta segunda parte principalmente a limpar a bola ali da causa vai atirar ali aqui o Benfica a canalizar o seu jogo quase sempre e variavelmente pelo lado direito por isso não é de sonhar que aquela bancada que acompanha o ataque do Benfica do lado esquerdo vai sublinhando toda vez que a bola chega porque realmente o jogo do Benfica é quase tudo pelo lado direito muito poucas oportunidades para se mostrar hoje que quer ao Aladjón quer o próprio Malgaré agora regressado de facto estou a passar um pouco ao lado deste jogo porque não há não há bola no lado esquerdo do ataque do Benfica tanto o Penharol colocar a bola na frente muita dificuldade também quase sempre assim por alto quando o Benfica tem reinado agora houve falta de Mikrovic sobre Nicolini e nesse aspecto Sérgio da maior preponderência do ataque benfica pelo flanco direito na primeira parte verificou-se mais dualidade digamos assim sim os intervenientes eram de facto outros e a jogada até porque o Bóber Markovic caía muitas vezes para o lado esquerdo agora realmente nesta segunda parte e sobretudo agora com o Aladjón na esquerda a bola não tem chegado lá também pode ter a ver com as linhas de passe que o Bóber jogador muitas vezes dá aos seus companheiros na verdade na primeira parte dividiu o seu futebol por anos os flancos mas nesta segunda parte está a insistir claramente pelo lado direito onde o Suleimani parece mais ativo do que o Aladjón é só o lance de bola parada vai haver o cruzamento para a área o corte ali de Suleimani vai insistir ainda na formação do Benerol novo cruzamento ao segundo posto o capseamento e grande corte desse Steven Vitória na hora H literalmente insiste ainda a equipa do Benerol André Gomes a conseguir ficar ali com a bola e a liberdade já para o Aladjón que pode sair na velocidade é isso também do Benerol para o Aladjón o compasso de espera é tem que meter ali uma abaixo e arrancar para ali fora sofreu falta mas o árbitro está aí bem além da vantagem Rubana Mourinho tinha que puxar um pouco para ganhar velocidade para arrancar demorou e já está a bola novamente no lado direito André Almeida para Suleimani Suleimani procura imediatamente a zona interior mais favorável ao pé esquerdo agora o cruzamento de André Almeida e vai agarrar porque foi um falhanço da defesa que resultou ali e não há morte exatamente ele tentou jogar a bola com o pé direito e depois acabou por atrasar inadvertidamente com o pé esquerdo que era o pé de apoio temos aqui os dados referentes à posse de bola 60% para o Benfica 40% para o Penharol de facto o Benfica a dominar e bem esta partida sim e está na altura começamos a fazer alguns destaques penso que realmente na primeira parte do homem mais Markovic para a segunda parte de Juricic entrou muito bem no jogo ui de defesa agora de Artur e que grande lance também do homem do Penharol que foi e variar realmente o número 23 não é? o Rodrigues o homem que marcou o golo e que teve mais um bom pormenor agora deste jovem do Penharol gostávamos de falar em alguns destaques dizer que na primeira parte Markovic acima de todos os outros ainda que sublinhe também a forma como Garay se apresentou realmente já muito solto e muito veloz com muito acerto no ex-defensivo para esta segunda parte a equipa no seu todo não rendeu tanto como a equipa na primeira parte ainda assim uma entrada muito forte de Juricic sobretudo ele Suleimani também muito ativo e a fazer pender o jogo do Benfica muito para o lado para onde está a evoluir o lado direito do ataque Rodrigo muito combativo na frente do ataque ainda assim sem grandes oportunidades de tentar a sua sorte ali a rematar à baliza de Danilo Lerda são poucas as oportunidades neste segundo tempo ficou na retina aquele pontapé muito forte de Juricic para a grande defesa de Danilo Lerda no entanto é um Benfica menos capaz de criar oportunidades de golo desta segunda parte eu acho que também não será indiferente tanta substituição que o jogo foi tendo durante estes segundos 45 minutos lançamento para o Benfica já efetuado novo lançamento ali junto ao banco quando Jorge Jesus se levanta para dar indicações o Benfica Juricic vai jogar para André Almeida este que está ainda ali com a bola vai atrasar agora para Mitrovic mas André Almeida vai ter um jogador de muito pragmatismo muita qualidade muito acerto não inventa é difícil ver-lhe jogar mal quer ali médio defensivo quer agora como lateral é um jogador que não arrisca mas também não falha muitas vezes portanto dá muita consistência ao seu futebol e com isso ganha ganha na trono da equipe vamos ter ali mais dois minutos neste encontro canto para Oladjon bater sória a bola a cair ali na zona do número 3 mas mais alto o guarda-redes Sucar Danilo Lerda outra vez Oladjon grande o futebol de Oladjon sobre três adversários vai fazer o cruzamento e ali o Steven Vitória a pedir falta é um belo apontamento de Oladjon um grande promenor de Oladjon sobre dois adversários da Panhearau que ainda devem estar à procura dos rios porque de facto aquele movimento que foi genial de Oladjon com o movimento de corpo a tirar os dois adversários depois o cruzamento a ir para o interior da pequena área ali talvez se pedisse um cruzamento um pouco mais atrasado para a zona do penalti teria talvez mais sucesso havia vários jogadores do Benfica a entrada da área mas optou para lançar para a leitura da pequena área onde estava Steven Vitória cruzamento do Soleimani agora vai chegar Oladjon pontapé de baliza para o Panhearau estamos já bem dentro do tempo de compensação 30 segundos para o fim um jogo agradável deste Benfica melhor já em relação àquilo que tinha feito nos jogos em território suíço muito melhor em relação à taça de honra mas aí a comparação também em relação ao primeiro jogo obviamente onde jogaram elementos da equipa A mas aí muitos deles tinham um, dois treinos e não é possível fazer a comparação sim, foi uma resposta bastante diversa do Benfica do equipe perante o Panhearol fica esse sabor amargo de Benfica ter justificado um resultado diferente ter saído aqui vai agora dirigidos para o ataque há de ser uma das últimas oportunidades mas também não conseguiu ter sucesso o Camisola 10 e termina a partida Sérgio dizia dizia que fica apenas o sabor amargo do Benfica não ter conquistado uma vitória que realmente fez por merecer criou oportunidades mais insuficientes para vencer o jogo o futebol é assim há que ser pragmático o Benfica marcou apenas uma vez o Panhearol em duas oportunidades também fez um gol o resultado final é este é uma igualdade a verdade é que o Benfica cumpriu os seus objetivos os jogadores continuaram a assimilar sobretudo aqueles que acabam de chegar ao Benfica os processos de jogo os seus conceitos a identidade desta equipa também fisicamente deram uma boa resposta praticamente todos não há jogadores a passar claramente ao lado deste jogo ainda que Melgaré não tenham tido grandes oportunidades ao lado de Jorn ainda assim a final conseguiu dar o ar de sua graça faltou só essa injeção anímica que uma vitória teria trazido vamos esperar que a mesma se verifique já na sexta-feira perante o Levante é isso mesmo vamos esperar que o Benfica consiga ter outro tipo de resultado depois adiante de Levante e Nisse a exibição hoje já foi de facto bem mais agradável ainda sem este homem Maxi Pereira que vimos na imagem vai aproveitando ali para cumprimentar os compatriotas do Penarol ele que fez carreira e aí